Ai, 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 vou acordar aqui, já deu a hora já de eu fazer minhas coisinhas. Ai, vou tomar um cafezinho da manhã, vou botar aqui um pãozinho de queijo pra fritar. Ai, ai, comei aqui, achei uma TV grobinho. Ai, ai, ô, que dia bonito. Meu Deus do céu, menino. Cheguei. Você quer me cagar tudinho? Não. Peraí, você tava tão mais bonitinha hoje. Tô. O que aconteceu? Peraí. O que aconteceu com a sua boca? Ai, é que eu tive que cortar ela, porque ela não queria abrir. O que? Ai, eu tive que cortar ela. Você não queria abrir? Ela não queria abrir. Você tá com um olho de peixe assim, sabe, meu? Ai, bem na calmaria de peixe. É que hoje eu maltei alguém, você acredita? Como assim? Melada, você não pode fazer esse tipo de coisa. Isso aqui foi muito engraçado. E ele mexeu comigo. Mexeu? É, foi um menininho assim, que nem você. Que nem eu? Que nem você. Ai, eu tava andando... Cadê meu irmão? Foi meu irmão não, né? Não, eu conheço o Tiaguinho. Ahn. Ai, eu tava andando assim pela rua. Ai, eu falei assim, ô cara de monstro. Falou? Ai, eu ranquei a cabeça dele. Arrancou. Arranquei. Tá lá no chão. Meu Deus do céu, cara. Por que esse olho tá preto hoje? Não, eu acordei com o olho meio ardido hoje, não sei. Olha lá aí no espelho, pra você ver como tá. Deixa eu ver aqui. Foi você. Eu? Que fez maquiagem em mim. Não, não fiz nada. Meu Deus do céu. Por que eu tô com o Sharingan? Eu não sei. Você passou algum... Você cozinhou? Não, só o pão de queijo. Meu, mas... Será que você não pegou em algum lugar e passou no olho e aí tá assim, seu olho caindo? Não, a única vez que eu fiz isso foi quando eu limpei uma babinha sua, assim, e aí depois eu consei o olho. A minha babinha é tóxica. Como assim? Eu sou tóxica pra você. É? É, você não pode ficar passando a mão em mim e depois passando em você. É porque quase nunca eu consigo encostar a mão em você, que você me atravessa. Entendeu? Entendi, eu entendo. Mas tenta não ficar mais fazendo isso, porque, né... Ah, não sabia disso aí não, meu. Caramba, por que você não me avisou antes? Ah, eu já ficava sabido. Porque eu não sabia que você ia botar a mão em mim. Mas eu não sabia também que eu ia conseguir. É, né? Ninguém sabia. Você já fez algumas aventuras top sendo fantasma, tipo, ficar cuidando a vida dos outros, escondidinha? Uma vez. Você fez mesmo? Fiz, lógico. Eu sou fantasma, né? Senta aqui. Lá vem a história? Deixa eu te contar. Ah, deixa eu sentar. Uma vez, você não sabe... Por que eu não sei, meu Deus? Tava tendo uma briga bem ali na rua, né? Bem brigada. E aí, se eu fosse lá, todo mundo ia me ver. Ah, aí você foi de fantasma. Ah, aí eu fui de fantasma. Modo fantasma. E aí, eu entrei no corpo da mulher. Sério? Foi muito engraçado. E você fez ela brigar mais ou brigar menos? Aí, eu fiz ela ficar assim, ó, parada. Aí, a outra mulher ficou entendendo nada e ela parou também. Aí, depois eu fui... Aí, eu dei um mó morrão nela. Ela vomou. Milado, por que você fez isso? Porque ela era minha amiga. Sua amiga e você bateu nela? Não, a que eu entrei no corpo. Era sua amiga? É, aí depois eu contei pra ela que eu entrei no corpo dela. Você tem outras pessoas amigas que nem eu? Tenho. Sério? Aham, eu moro aqui há muito, 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 muito tempo. Trilhões de anos. É. Eu tenho várias pessoas aqui no bairro que gostam de mim. Meu Deus do céu, vou te levar pra igreja. Já entrou lá na igreja? Não, eu só entrar lá, eu morro. Por quê? Porque eu sou fantasma. Mas fantasma pode receber a benção também. Pode? O olhinho ungido na testa. Não, não pode. Pode? Não. Você não acredita, não? Não. Por que não? Porque uma vez o meu pai entrou fazendo fantasma. Aham. E aconteceu com ele? E sabe o que aconteceu com ele? Ele tá bem no céu. Ele pegou fogo. E foi pro céu. Sendo fantasma. Não sei pra onde ele foi, que eu não segui ele. Não? Não. E você tava fazendo o que na época? Eu tava do lado de fora da igreja. Só olhando. Entendeu? Tô entendendo, tô compreendendo, meu. Uma vez eu também me visitei de fantasma. Sério? Como você conseguiu? Botei um lençol em cima de mim. Você sabe que fantasma não é branco, né? Por que você tá de branco? Ah, porque eu decidi usar essa roupinha. Botei um lençol em cima de mim e pulei em cima do meu irmão de noite gritando. Aí ele se cagou todinho, você acredita? Eu apanhei do teto e do meu pai fiquei de castigo. Sério? É, porque meu irmão nunca mais... Seu pai te bateu? É. O que foi? O que você já... Oxi! Ai, ai, eu não queria ver isso, não. Eu vou atrás dele agora. Mano, você nem sabe onde tá meu pai. Ele não pode bater em você. Mas faz anos já. Ele tá batendo em você ainda? Ah, só uma vez. Só bateu outro dia aí que eu fui escondido pra balada. Pra balada? Ai, ai. É, mas eu não te conheci ainda, né? Que dia que foi? Ah, foi no dia 7 do mês 30. Entendeu? Não existe esse mês. Você nem tem ideia de ir pra balada? Por isso que eu apanhei. Toda vez que você sai, eu te sigo. Mas eu não te conheci ainda? Hum, sei. Será que... Peraí, como assim você me segue? Eu te sigo. Pra mim, sabendo onde você vai e o que você tá fazendo, pra mim te assustar. Ah, é? Aham. Como você nunca assustou? Só ficou curiando, né? Ô, minha vida. É, porque várias vezes eu tive que voltar. Peraí. Por isso que minha amiga Samantinha sumiu. Ela tá no mar, nadando. Ela tá no mar nadando. Mas no mar tem tubarão. Tem? Tem esse mar aqui? É. Então tem muito. Eu não sabia. Peraí, você jogou ela no mar? Eu afoguei ela. Ô, Melada, cadê você? O que você fez com a Samantinha? Eu afoguei ela. Meu Deus. Ela ficava dando em cima de você. Aquele dia que vocês foram pra escola junto. Por que você não me chamou pra mim pra escola junto com você? Eu gosto de estudar também. Você gosta nada. Gosto sim. E aí ela ficava falando que você era bonito e você deixava. Não, porque eu só... Ela era amiga. Não, você não pode ter amigas. Porque você namora comigo. Mas ela é minha amiga. Namorado não tem amigas. Tem. Eu tenho um monte de amigas. Mas você... Então eu vou atrás de cada uma agora. Não vai não. Vou sim. Da onde que ela mora? Você não vai? Não tá ficando maluca? Vou. Não vai? Não vou. Eu não deixo? Eu vou. O quê? Eu vou. Fala mais uma vez. Eu vou. Viu? Eu que mando. Corre, corre, corre. Corre pra cá, corre pra cá. Ai, ai. Olha aqui a sua casa nova aqui, ó. Você viu que eu tirei as coisas da sua casa, né? Ah, deixa eu ver. Tirei as bagunças da sua casa, né? É, porque eu já não tava dormindo nela já tinha uns três dias. Por quê? Por causa da bagunça? E o banco? É que eu vim aqui. Porque toda vez que eu vim aqui, eu tive que ficar em pé, aí eu coloquei o banco aqui pra conversar. Por que você não fica no carro? Por que não? Porque esse carro todo enferrujado, vou pegar um tétano aí nele, aí vou morrer que nem você. Você já tem tétano. Eu tenho o quê? Já tem tétano. No dedo do pé. Não tem nada. Você encontrou no martelo do seu pai. E você tá com o tétano no dedo do pé. Não, meu dedo já tinha caído. Ai, meu filho. Eu sou fantasma. Eu tô vendo todos os seus raios-x. Você é fantasma? Você não é o Superman, não? Mas eu tô vendo todos... O que é esse? Superman é o que tem visão de raio-x. Puxa. E sabe por que o Juquinha sumiu? Que Juquinha? O Juquinha? Meu primo? É. Por quê? Porque eu escutei ele falando que você era chato e fedorento. O Juquinha falou isso? Aham. E aí eu fui e meti a cara dele dentro da privada e comecei a assustar ele. Ele até fez xixi na roupa. Ai, ai, esse Juquinha é muito engraçado, meu irmão. Ai, ai. Se eu pegar ele, eu vou ficar na maldade com ele. Mas eu já matei. O quê? Eu matei ele. O Juquinha? Aham. Afogado na privada. Na privada? É. Você deu descarga nele? E ainda tava com o cocô dele lá. Credo, meu Deus do céu. Que menina fedida, meu. Você... Eu vou tirar meu olho. O quê? Eu vou tirar meu olho. Eu já acostumei, já? Depois da última vez eu nem desmaio mais. Será? Tá, deixa eu... Vem aqui. O que você tá correndo? Vou fazer uma coisa aqui com você, ó. Tá na hora do churrasco. Opa. Dá aí um pouquinho. Preto? Queimado? E se a gente dançar? Eu só digi... E toca o som, olha que vai... Oh, 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 oh... Juquinha. Você tinha que me agradecer por eu estar fazendo tudo isso por você. Eu? Eu tô te protegendo de pessoas que querem o seu mal. Sai! Não deu certo, não? Não. Pera aí, mais uma vez aqui, então. Oxi. O que que é isso? É o meu filhote. Nossa. De tigre branco. Eu tenho que ir embora já, tá? Por que? Você não quer ficar perto de mim? Não, não quero mais não. Porque... Hoje não, tá? Por quê? Não me segue não, tá? Porque senão eu vou ter que botar só nas portas, senão vai poder entrar. Tá bom. Tá bom? Dá um último beijo aqui. Tá, último beijo. Isso, último beijo aqui. Para de atravessar, meu, que eu quero beijar na boca. Oxi. Parou? Oxi. Mas eu atravesso mesmo assim ainda. Calma, agora eu beijo. Hum, vem cá. Oxi. Oxi. Tá, tchau, vai. Tchau. Por que você tá entrando aí? Na sua casa? Hein? Nada, mano. Liga, chamar, chamar, ligar o telefone aqui e conversar com um parente. É, liga aí que eu quero ver, então. Sabe aqui que eu não alcanço. Vou ficar aqui, ó. Deixa eu subir aqui. Aí, boa. Pega aí o telefone. Deixa eu pegar. Pega. Oi. Você não ia embora? O quê? Você não ia embora? Eu ia. Então pode ir. Eu tô vendo. Quem você vai ligar aí? Não é macho não, né? Não. Onde é macho? O que é isso? Machucado. Machucado? É, eu vou ir lá, então, tá? Tá, fêmea. Tá, tchau. Tchau. Ai, ai. Tô de olho, viu? Aham. Tô de olho ainda. Tá bom. Eu vou ligar aqui pra minha prima. É, prima. Qual que é o nome da prima? Oxi. Lawane. Ah, tá. Lawane. Ai, deixa eu ir pra casa. Vamos lá. Viens. Ai. Ai. Ai, deixa eu ir pra hauntedas.